Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Olá, com muita alegria estamos começando mais um programa Vida Saúde sempre aqui na tela da Rede Mais Record TV e a gente agradecendo a sua audiência. Olá, Débora Ribeiro, tudo bem? Olá, Rafa, eu tô ótima. E você de casa, como é que tá? Tudo bem, meu povo? Hoje nós temos um assunto assim que vai bombar, hein? Chegando agora o final do ano, vem as férias, as pessoas querem colocar aquele biquíni, aquela sunga. Carnaval também, ano que vem. Carnaval! Começa agora aquela correria. Não é que quer melhorar o shape, não é assim que fala? Exatamente. Pois é, mas nós vamos falar no programa de hoje, né, sobre a questão de obesidade, emagrecimento saudável. Vamos te ajudar aí a motivar nessa missão que todo mundo tá querendo emagrecer. É isso aí. Então, gente, por que que é tão difícil fazer dieta? E depois, quando você faz dieta, por que que é tão difícil manter aquele corpo depois da dieta? Quem vai responder todas essas perguntas pra gente é o doutor Álvaro Santos, que é médico do emagrecimento. Olá, doutor. Muito bem-vindo. Olá, Débora. Olá, Rafa. Muito obrigado. Prazer pelo convite. Prazer é todo nosso. E aí a gente já começa emplacando pra ele, né? A gente sabe que um problema mundial é essa questão da obesidade, tá? E quais são as perspectivas do Brasil em relação à obesidade atualmente? Então, Débora, a gente tem visto, né, que atualmente vem havendo o aumento, a crescente, tanto do sobrepeso quanto da obesidade. Um estudo lançado esse ano, inclusive, da Federação Mundial da Obesidade, evidencia que a perspectiva é de que até 2030, até 30% da população brasileira conviva com a obesidade. Então, a gente vê que é um problema de saúde sério que deve ser tratado como tal. 30% é um número muito expressivo. Exatamente. E como é que funciona esse diagnóstico, qual é a sua percepção como médico dos pacientes que chegam no consultório, né? O que causa isso, né? Qual é o resultado dessa obesidade? Um dos grandes fatores que é causador desse aumento, dessa maior incidência da obesidade, é o estilo de vida, são os hábitos, né? Então, a nossa sociedade, a gente é condicionado a isso, né? Os hábitos de vida de... Muita pressão. Muita pressão. Muita ansiedade. Muita ansiedade, tudo isso corroboram, né? Para que o paciente acabe ali tendo que recorrer a, às vezes, uma alimentação não saudável para conseguir lidar com essa situação e toda essa pressão. E, na verdade, também, às vezes, a gente, sabe o que é, né? Comer dor, a gente come a dor, nossas dores, nossas frustrações. Agora, a pergunta de milhões, está todo mundo lá em casa perguntando. Por que, doutor Álvaro, por que é tão difícil emagrecer? Emagrecer não é, para o nosso organismo, algo natural, né? A gente, pela nossa evolução, nós, como humanos, nós somos condicionados a entender o tecido gorduroso como sobrevivência. Então, naqueles nossos antepassados lá, os primitivos, eles dependiam desse estoque de energia, porque não tinha alimento disponível toda hora, dependia da caça, dependia de alto esforço. E nós evoluímos como sociedade, como tecnologia, aumentamos a demanda de alimentos, a disponibilidade de alimentos, mas o nosso organismo ainda mantém essa característica de entender o tecido gorduroso como essencial para a sobrevivência. Então, emagrecer não é natural. Você está brigando contra o seu próprio organismo. O organismo quer fazer de tudo para segurar ali aquele tecido gorduroso e você começar a gerar, literalmente, brigar contra o seu organismo para conseguir emagrecer. Então, de fato, não é fácil. É uma luta contra si mesmo. Ai, que luta! Você viu aí, né? Eu que digo! Uma briga comigo mesmo! Eu estou brigando comigo mesmo, oh meu Deus! Agora, é difícil, né? Fazer dieta. É outra questão muito importante, né? Por que tão difícil? A mesma coisa? Entra também a mesma história. A gente é condicionado, desde pequeno, a entender o ato de comer e a alimentação como saudável, como felicidade. É desde o seio da mãe, o alimento que traz o conforto. Quando a gente é criança, o que é as comemorações? Festa de aniversário, Natal, tudo envolve comida. Então, a gente, nosso psicológico é condicionado a associar a alimentação, a bem-estar, a prazer. Então, fazer dieta é desconfortável. Não tem jeito. Então, depende primeiro de você ter essa consciência. Só o fato de você ter a consciência disso já torna mais fácil esse fato de conseguir seguir uma dieta. Porque seguir a dieta é basicamente você estar causando um desconforto agora para colher algo lá no futuro, né? Então, você tendo a consciência disso, dos benefícios que você vai ter fazendo isso, você consegue implementar esse hábito. Quais as orientações que você pode dar para a gente, para quem está em casa? A gente sabe que é difícil fazer dieta. A gente sabe que é difícil emagrecer. Você já explicou que é uma luta mesmo do nosso corpo contra ele. O que você pode dar de indicação, de orientação para a gente? Antes de mais nada, o básico tem que ser bem feito. Então, a atividade física e uma dieta adequada, balanceada para cada paciente é primordial. Mas a gente tem uma diretriz da ABESO, Associação Brasileira de Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, lançada em 2016, que afirma categoricamente que a grande maioria dos pacientes falha no tratamento só com os métodos não farmacológicos. Então, só a dieta e a atividade física, para a grande maioria dos pacientes que tem, de fato, sobrepeso e obesidade, não vai ser suficiente. Esse paciente precisa de um tratamento medicamentoso. E muitas vezes existe até um preconceito com esse tipo de tratamento. Então, uma orientação extremamente importante é, e uma das indicações para o tratamento medicamentoso, é a falha do tratamento não farmacológico. Então, uma das primeiras orientações é buscar a ajuda de algum profissional para te acompanhar. Nutricionista, um médico, um profissional de educação física, tudo para fazer esse tratamento e acompanhamento multidisciplinar. E essa questão também muito importante desse pré-julgamento em relação às medicações que a gente está querendo desvincular isso atualmente, porque a gente tem essa visão. Tem outras, tantas dúvidas, né, Débora, para a gente tirar, mas tem que chamar o intervalo. Tem, mas só antes de chamar o intervalo, eu queria deixar claro, assim, para quem está em casa, que às vezes é uma linguagem técnica do doutor, não farmacológico é não medicamentoso. Ele falou que, então, tem que aliar a dieta, a atividade física e o medicamento em muitos dos casos. Na maioria dos casos, agora sim o comercial, né, Rafa? Isso. Daqui a pouco a gente continua com esses assuntos. A gente volta já já. Olá, voltamos com o doutor Álvaro, que é médico do emagrecimento. E a gente estava falando sobre as questões medicamentosas. Ele falou que existe um público que tem a necessidade de usar o medicamento nesse processo de emagrecimento. E quem são essas pessoas? Qual que é esse público que tem realmente essa indicação de usar o medicamento junto com a dieta e junto com a atividade física? Então, Débora, as duas indicações formais são levando em consideração o índice de massa corporal, né, que é o índice que a gente calcula, levando em consideração o peso e a altura do paciente. Então, aqueles pacientes que têm esse chamado IMC de 25 e têm alguma outra doença associada, diabetes, pressão alta, têm indicação de tratamento medicamentoso. Ou aqueles pacientes que têm isoladamente o índice de massa corporal maior do que 30, também já é indicação de tratamento medicamentoso. E uma terceira que é a falha da terapêutica não medicamentosa. Então, aqueles pacientes que já tentaram fazer dieta e atividade física, não obtiveram sucesso ou reganharam o peso, também têm indicação de tratamento medicamentoso. Ou seja, já tentou a dieta da lua, a dieta do líquido, a dieta do carboidrato, do sem carboidrato, da proteína, né? É isso aí. Você que está em casa aí e está com dúvida? Surgiu alguma dúvida sobre emagrecimento? Quer mandar aí a sua dúvida para a gente, sua perguntinha? Só dá uma ligada para 38998065226. Pode ser vídeo, áudio, texto. A gente adora vídeo, tá, gente? E agora, um recadinho para você. Olá, sou a Isabela da Riso Clínicas Odontológicas. E estou aqui para lembrar você de que o ano já está finalizando e o tempo está passando cada vez mais rápido. E todo mundo está com pressa em ser feliz, não é mesmo? Agora, se você está insatisfeito com o seu sorriso, com as suas perdas dentárias, é só agendar uma avaliação na Riso Clínicas Odontológicas. Na Riso, você encontra a solução para estes problemas, como tratamentos com implantes dentários e próteses que se assemelham com a dentição natural, devolvendo, então, a tão desejada estética. O sorriso confiante e com autoestima é para agora. Então, entre em contato no 3832166681. Ainda este ano, nós aguardamos você. Avenida Afonso Pena, 148 Centro, em Montes Claros. Riso Clínicas Odontológicas. Nós prezamos pelo seu bem-estar. Vem para Riso. Riso faz bem. Vamos continuar nossa entrevista agora com o doutor Álvaro. Entender qual é o fator mais importante para se determinar um resultado positivo no processo de emagrecimento ou no tratamento da obesidade, doutor. Então, Rafa, com certeza o fator determinante é a adesão. Então, o paciente deve ser capaz de seguir o que for prescrito. Então, daí entra a importância de individualizar o tratamento. O mesmo não funciona para todo mundo. Não é a mesma atividade física, não é o mesmo plano alimentar. Tudo isso deve ser individualizado visando a adesão. É muito melhor um paciente que usa, por exemplo, um tratamento que é o segundo melhor, mas que consiga manter esse tratamento por longo prazo, do que tentar se fazer o melhor tratamento disponível de acordo com a ciência, mas que aquele paciente, por algum motivo, ou não tem indicação, ou não tem condição, não poderia levar esse tratamento a longo prazo. Então, a individualização para que o paciente seja capaz de aderir a esse tratamento a longo prazo é o que determina o sucesso da terapêutica. Ok. E aí, falou da parte econômica também, que é importante, né, gente? Que às vezes a gente quer emagrecer e não tem aquela condição financeira para investir no que é necessário. Agora, aquelas formiguinhas de plantão que estão aí pensando o que que faz para controlar essa vontade de comer doce, sabe? Deu o horário do almoço, você quer comer um doce? Deu o finalzinho da noite, quer comer um doce? Ajuda aí, doutor. Débora, essa questão geralmente está muito associada ao que você já até tinha comentado, do psicológico. Está muito relacionada à relação que esse paciente tem com a comida na busca daquela dopaminazinha que você comentou. Ah, o nosso centro de recompensa. Então, nesses casos, os pacientes que geralmente têm essa história de vontade excessiva de comer doce, principalmente no final do dia, geralmente têm uma história de que no dia passa por nervosismo, por ansiedade, por estresse, que não conseguem, por rotina, fazer todas as refeições que tem que fazer durante o dia. Então, às vezes, espaça muito o horário entre uma refeição e outra e gera esse cumulativo de fome que no final do dia vai culminar nessa vontade, às vezes, incontrolável, né, de doces ou de alimentos mais palatáveis, como os fast foods, por exemplo. Então, o principal meio de melhorar esse quadro é, primeiro, fazer as refeições, evitar pular as refeições, né, evitar ficar longos períodos em se alimentar. E adequar o doce na sua dieta. Então, o doce também não deve ser demonizado, ele deve ter o momento de ser inserido no seu plano alimentar. Então, parada que não gera essa ânsia, essa necessidade que continua pelo doce. Ele deve fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia, então está ali sempre, você não vai sentir falta dele. Tem gente que espera até o final do dia, doutor, eu, quando dá uma pequena ansiedade, eu já quero um chocolate. Eu já comi doce hoje, confesso. Agora, existe, doutor, um método para a perda de peso de forma mais duradoura, definitiva? A perda de peso definitiva e, propriamente dito, a manutenção do peso perdido, né, porque não é só perder o peso, você tem que depois manter aquele peso perdido, está diretamente relacionada à atividade física. É fator determinante, principalmente a musculação, que é uma das mais indicadas, mas também, como eu falei, a gente tem que individualizar para cada caso. Mas a gente vê que a dieta está muito mais relacionada à perda de peso, principalmente mais aguda, e a atividade física a essa manutenção duradoura do peso perdido. Então, aqueles pacientes que têm uma resistência com a atividade física, querendo ou não, depois a gente tem que adaptar para ele, porque senão vai perder o peso e depois vai ganhar tudo de novo. É para o resto da vida, né, doutor? Com certeza. Temos tempo para mais uma, Rafa. Tem mais um minutinho. Então, aí, ó, outra pergunta de milhões, qual que é a solução para quem já tentou de tudo, como nós já falamos aqui, tantas dietas, né, e não consegue emagrecer? Nesse caso, a gente tem que avaliar, principalmente, o paciente. Ele tentou tudo o quê? Ele já fez acompanhamento? Ele já fez o tratamento medicamentoso que tem que ser feito? Muitas vezes ele tentou dietas que ele viu, que ele escutou de alguém, que é a história também comum. Então, a necessidade, esses pacientes são os que mais precisam de acompanhamento. Porque precisa de individualizar. E, às vezes, são eles que precisam do medicamento, né? Exatamente. Tentou, 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 não conseguiu, vamos tentar de uma forma diferente. Não é isso, Rafa? Partiu emagrecer, Débora? Partiu emagrecer. Tá certo. Daqui um mês você me conta. A gente agradece a sua participação, doutor. Vem mais vezes. Igualmente. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado. A gente agradece sempre a sua audiência. Obrigado e até a próxima. Beijo. Vida Saúde Oferecimento Laboratório Santa Clara Riso Clínicas Odontológicas 3216-6681 Mb- 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 Mb-